Mais uma vez aqui no município de Rolim de Moura vai acontecer uma ação em prol das mulheres. É a Carreta do Amor que estará por aqui a partir dessa semana para realizar alguns exames que vai beneficiar essas mulheres. A gente vai conversar com a Janete Lins, que é a diretora aqui da Clínica da Mulher, que vai falar um pouco mais desse trabalho que será realizado aqui no município. Janete, mais uma ação da Carreta do Amor em prol das mulheres aqui no município. Isso, Mário. Em fevereiro do ano passado a Carreta veio, ficou uma semana aqui e em março ficou uma semana em Nova Estrela, no distrito. E aí esse ano a gente pediu juntamente com a equipe do leilão para que ela viesse antes de fevereiro, porque como mudou da Casa Rosa para aquele complexo grande que o Hospital do Amor fez com a deputada Silvia Cristina, nós ficamos sem fazer as mamografias do outubro rosa nosso aqui de Rolim. Aí nós solicitamos e eles nos atenderam, né? Foi muito bom porque hoje a gente está mandando, mandamos, na verdade, o ônibus com 44 pacientes, 30 para fazer mamografia e 14 para fazer exames complementares, ultrassom e biópsia, né? Que são lá que é oferecido. Lá, por exemplo, você fez a mamografia, deu alteração, faz o complementar, faz a ultrassom, faz a biópsia e já passa no mastologista. São todos esses atendimentos que a gente tem no Hospital do Amor, lá em Paraná. E a carreta chega hoje para realizar aproximadamente 150 a 175 exames que foi solicitado do outubro rosa. Esses exames, na verdade, já estão agendados, já. Sim, esses exames a gente levou dia 29, se eu não me engano, de dezembro, né? Aí fizemos o cadastro dessas mulheres e eles vêm para realizar esses exames. Mas, se tiver alguém que queira vir nos procurar, sobrando as vagas, a gente vai encaixar e vai colocar. Entendeu? Não tem problema se as mulheres quiserem vir aqui e a gente conversa, explica, né? A gente ajuda, de qualquer forma, vamos tentar fazer a nossa demanda. Porque, às vezes, tem uma que está agendada ou, de repente, está gripada ou está com Covid e não vai vir. Então, normalmente, vai sobrar essas vagas, tá? Então, essas mulheres que, porventura, quiserem fazer esse exame, elas já têm que estar com o pedido em mãos também? Não, na verdade, é assim. Nós fizemos uma parceria com o Hospital do Amor, lá de Paraná, que eles fazem para a gente o ano todo, mamografia de rastreamento. Nós temos um formulário, a gente preenche, faz as perguntas e aí já faz a mamografia. Mulheres de 40 a 69 anos, tá? Que não fez a mamografia durante esses dois anos, aí faz. Aí tem umas que já fez, né? Do ano passado ou há um ano atrás. No caso, né? Dois anos atrás, aí não faz. É de dois anos e um ano, tá? Mas ela chega hoje, o atendimento será a partir de amanhã. Exato. Hoje ela chega, faz a instalação, né? A gente arruma os servidores que vêm nela no hotel e tal. E amanhã, a partir das 7 horas da manhã, aí já vai começar a atender as mulheres que estão agendadas. E amanhã, a partir da manhã, aí já vai começar a atender as mulheres que estão agendadas. E amanhã, a partir da manhã, aí já vai começar a atender as mulheres que estão agendadas.